Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Aulas Pokémarket, Leandro Guerra falando. Primeiro de tudo, neste momento em que eu gravo este vídeo, o canal já passou de 1 milhão de visualizações desde a sua criação. Queria agradecer de coração a todos vocês por esse apoio. A aula de hoje, 18 do nosso curso de Python para Finanças Quantitativas, a gente vai aprender um pouquinho mais de programação e eu vou mostrar para vocês como você calcula o ângulo móvel de uma série, certo? E aí o que significa exatamente esse ângulo móvel? Se você já está um pouco mais familiarizado com alguns indicadores técnicos, existe na maioria dos softwares um que chama Slope of Linear Regression, ou a inclinação da regressão linear, certo? Existe toda uma literatura acerca deste indicador, que inclusive eu vou comentar mais no final aqui do nosso código, mas a ideia seria, tá, a inclinação per se é interessante? É interessante, mas se eu soubesse ali mesmo o ângulo em graus, né? Lembrando lá um pouco da matemática básica da escola, onde a gente tinha a inclinação da regressão linear, que é justamente aquele componente que multiplica o x, daquilo eu posso tirar exatamente um ângulo em radianos, se eu fizer o arco tangente, e se eu fizer depois a transformação desse radianos para graus, que é 180 dividido por π, eu tenho exatamente aquele ângulo em graus. Isso pode ser muito interessante para dar uma visão de força do momento. É para isso que este indicador é utilizado, e eu vou ensiná-los agora a fazer isso aqui no Python, tá? De todas aquelas bibliotecas que você já está familiarizado, tem uma em especial que nós usaremos hoje, que é essa daqui, ó, a numpy.ext, porque dela nós importaremos rolling.apply e rolling.apply.ext. Qual que é o ponto? Quando você define uma função em Python, você usa a função apply, certo? Você passa geralmente um parâmetro. Se você tiver que passar mais parâmetros para dentro dessa função apply, fica um pouquinho enroscado o código. Com esse carinha aqui, você faz isso de uma maneira muito mais simples, e é justamente o que eu vou mostrar lá embaixo também. Então, nós temos os nossos importes feitos. Nós pegamos aqui a nossa base de dados, e hoje eu acordei cismado com a Magalu, então nós vamos falar, começar a nossa aula com MGLU3.SA, e nós temos um primeiro período aqui determinado, P1 de 252. Presta atenção aqui. E, na verdade, a motivação para eu fazer esse vídeo, veio justamente de um aluno que me perguntou, e falou, Leandro, está querendo fazer o cálculo do ângulo, eu não sei como, porque eu estava fazendo, e vendo aí alguns materiais na internet, que você tem o preço. Legal, você tem a série de preços. Só que o problema é que o eixo X, ele é tempo. O eixo X não é preço, então você tem uma escala diferente. Poxa, como é que eu vou seguir aquela regrinha da escola, de justamente encontrar a inclinação da reta, se eu tenho misturas de coisas diferentes, certo? Eu tenho a data, e eu tenho o meu preço. Eu não consigo fazer. E foi daí que eu falei para ele, ele falou, olha, a ideia que você pode fazer é a seguinte, você precisa transformar esse seu eixo X, ao invés de data, em fazer alguma coisa realmente como, ou na mesma unidade do preço. E aí, qual que é a melhor maneira de você fazer isso? É pegar uma média móvel de longo período, porque a gente sabe que ela vai ter uma variação menor, ela fica ali relativamente paralela ao eixo horizontal. É claro que se você tiver uma mudança muito abrupta, ela vai inclinar, mas beleza, você ainda pega alguns outros insights em relação a isso. Então, a grande sacada é você fazer esse eixo X se tornar alguma coisa, perdão, comparado ao preço. E foi isso que eu fiz. Então, quando eu uso essa média aqui, esse P1, certo? De 252 longo, é justamente para criar aqui a nossa MA, e eu faço um rolling naquela quantidade de intervalos e jogo a média desse cara aqui. Depois você vai ver também que eu faço o rename do AdjustedClose, porque nós estamos pegando aqui os dados do Yahoo Finance, e coloco aqui tudo juntinho, porque se não fica chato também escrever o código quando nós estivermos trabalhando com a NumPyExit por causa desse espaço aqui. Além do que, não é uma boa prática de programação mesmo, então é bom você remover esse cara. Feito isso, a gente simplesmente faz uma função para pegarmos a inclinação de um polinômio de grau 1, que é a equação da reta. Então, no Python, nós temos essa funçãozinha aqui dentro do NumPy, a Polifit. Onde eu passo o meu X, e onde eu passo o meu Y, passo o grau do polinômio, e quando eu coloco aqui o índice zero, eu estou pegando o slope, a inclinação. E aí eu coloquei isso aqui em uma função muito criativa, que eu chamei de AngleC, e nem me lembro porque eu coloquei esse C, eu acho que eu devia estar pensando em alguma coisa, mas agora eu já não me lembro o que eu pensei, e aí a gente passa XY. Legal. Roda esse cara aqui, faço daí uma janela de tempo de 20 períodos para a nossa slope, para a nossa inclinação. Se você ver as maiorias das teorias, dos softwares que eu falei que existe esse indicador ali composto, o padrão é 14. Põe 20, põe 20, ponto de 5, número bonito, combina com muita coisa, é bem melhor. Lembra, pessoal, eu sempre falo para vocês, minha função como professor é prover não só o conhecimento, mas dentro desse conhecimento, alguns atalhos, tá? Número 20 é um número que funciona bem para muita coisa genericamente. Ah, você pode customizar, puta, você pode customizar, você vai ficar querendo customizar meio loucão, um monte de coisa. Relaxa, põe o 20, certo? Parte daqui e eu tenho certeza que as coisas vão dar bem mais certo, beleza? A propósito, meus queridos, se vocês ainda não conhecem, faça o convite, entra aqui no link que está na descrição, suporte ou autos pokémarketing no Patreon também. Lembra sempre, pessoal, quanto mais suporte tem, mais coisa eu consigo fazer para vocês, porque eu não tenho daí a competição de tempo, beleza? Então, fica aí o convite, é um conteúdo, a gente começou, por exemplo, agora lá no Patreon, um curso de lógica aristotélica, tem a parte também que a gente faz outras filosofias, tá? Então, eu convido vocês a participar disso, lembrando que tem um podcast do OM também lá, beleza? Voltando aqui para a nossa aula, então, tem a nossa janela 20, onde tem o slope, aí eu ponho o rolling apply ext, que eu comentei lá no início da aula. O rolling apply ext recebe como primeiro argumento a nossa função, depois a janela de tempo, que ele vai fazer a operação móvel, que no inglês é interpretado não como moving, mas como rolling, depois eu passo como, tá? Values, a minha média móvel, porque é aquele X, depois o values. Você está vendo por que eu renomeei o adjusted close? Justamente porque se eu colocasse um espaço aqui, ia dar problema, tá? Fica ruim, então nós fizemos isso daqui. Está calculado o slope. Vamos dar uma olhadinha como fica esse daqui no gráfico. Então, checking the slope, tem aqui a nossa Magalu, com essa queda horrorosa, mas não tem nada de mais, simplesmente um ajuste do mercado, porque varejeira não tem futuro no Brasil. Varejeira não, né? Varejeira é a mosca, varejista, certo? Então, nós temos justamente aqui, ó, aqui eu comentei para vocês. Em operações muito acentuadas, a média móvel, ela também dá a sua inclinada, mesmo aquela de longo período, seja para cima, como deu aqui, seja para baixo, como deu isso daqui. Porém, o nosso objetivo aqui é dar uma olhada no slope. Você dá uma olhada aqui no slope, você olha esse carinha aqui, você fala, é legal, mas não é assim a melhor coisa de você ver, né? Bom, até se a gente dar um zoom, nesse período aqui onde ela entrou e imbicou para baixo aqui na queda mesmo, tem aqui, tem isso daqui que parece um bático cardíaco e depois o paciente já não está mais presente entre nós. Não resolve. daí aquilo que eu falei para vocês, gente, vamos fazer essa transformação para o ângulo e aí vira o ângulo móvel que é o título da aula justamente porque nós temos esse rolling slope, nós vamos ter agora o rolling degrees. agora vamos converter aquela inclinação para degrees. Então, eu simplesmente acho o arco tangente daquela nossa inclinação e transformo este arco tangente em degrees, em graus. Ah, Leandro, eu sei que no Python tem também a rad2deck. mesma coisa, tá? Então, se põe degrees fica mais fácil escrever do que ficar lembrando rad2deck, que é radianos para, o true para graus. Então, aqui nós temos só o degrees da mesma coisa, criativamente coloquei uma variável chamada degrees, feito, e agora vamos dar uma olhadinha nesse cara no gráfico. Então, a gente plota seja o slope como o degrees e aqui, agora ficou mais legal. É, Leandro, não estou entendendo muito não, mas agora você vai entender e vai ficar muito mais fácil de dar uma olhada naquilo que eu comentei da teoria. Certo? Vamos pegar aqui a nossa magalu nesse pedacinho aqui. Repare, qual que é a ideia do ângulo móvel? Quando você tem ele no seu ponto máximo, lembrando, ele é uma confirmação do momento. Então, aqui você tem o ativo em baixa. Quando você tem o ativo em baixa, qual que é o momento? De baixa. E aí, nessa parte em que ele está em baixa, você vê que o ângulo dá uma virada aqui e vai bater lá quase 90 graus. Certo? Mas ele vai subindo, subindo, subindo. Aqui é uma confirmação de que essa tendência está forte. Tanto é que você vê que ela vem aqui caindo a ladeira barranco, mas sem freio. Ela chega, quando ela cruza, o ângulo cruza para baixo do zero, ele vai para um ângulo negativo. Então, imagina que você tem isso aqui, certo? Aí, você ficou para o negativo. significa que aquela tendência então perdeu força. Ah, significa que ao fundo? Não, mas significa que ela perdeu força. Tanto é que você vê que após nós termos esse cruzamento aqui do positivo para o negativo, que foi no dia 5 de janeiro, que foi mais ou menos por aqui, você vê que ela lateralizou por um tempo. depois, você vê que quando ela deu um número mais forte aqui, que é justamente esses limites entre 50 e menos 50, quando ela passa aqui, você vê que a tendência volta a se acelerar. Perde força de novo quando cruza ali, vai para 12 de julho, 12 de julho está mais ou menos aqui, perdeu força, fica ali meio que sambando e ela volta possivelmente a acelerar. Então, isso na queda. Se nós formos ver a ideia também lá naquele, fazendo agora o raciocínio contrário, lá no período de alta, foi antes de ela ter essa descida de ladeira aqui, repara, ela toda vez, e aqui foi uma subida um pouco mais forte, que teve a queda do Covid, que não fica nada perto da queda que nós tivemos. Então, ela vinha em uma badalada de alta. Então, você vê, toda vez que ele subia, para esses níveis mais fortes, que é acima de 50 graus, por exemplo, a tendência de alta, que é o momentum que ela estava, ela se acelerava. Você vê que quando ela cruza aqui para baixo de zero, que foi dia 12 de fevereiro, foi um pouco antes do Covid, significa que, opa, essa tendência perdeu força. Não atua que lá aconteceu isso aqui. Repara também que lá no Covid, ele dá uma acelerada aqui depois e aí ela volta. Então, serve para isso o indicador. Você vê que o slope ele te daria mais ou menos a mesma informação, só que a escala é mais complicada, menos o intuitivo do que se você olhar os graus de uma maneira geral. E aí, eu coloquei aqui o resuminho que você pode encontrar em qualquer bom livro só para você não esquecer. Vamos dar uma olhada em outro papel? Sei lá, vamos olhar o PRL igual a X que é o nosso querido dólar. Peguei certo? Peguei certo. Então, vamos rodar aqui o mesmo coisinha para o nosso amigo dólar. Temos aqui o nosso amigo dólar e aí vamos pegar aqui, um período de uma tendência de baixa aqui. Certo? Então, você vê, entrou, vinha subindo. Então, por exemplo, aqui você teve um fortalecimento. Passou de 50 aqui, 14 de julho. Provavelmente, a gente já estava em alta, dada essa inclinação da média, fortalece a tendência. Aí, beleza. Enfraqueceu, você está vendo que bacana? Que bacana demais é isso daqui? Então, 12 de outubro, 12 de outubro nós estamos aqui, é aquela enfraquecida mais ou menos por aqui. Aqui ele até tenta ter uma sobrevida 18 de dezembro e ele ainda aguenta, porque se você for ver isso parece pouco, mas não é pessoal. Você sair de 3,90 do dólar e bater ali uns 4,10, você está falando 10% seriam uns 30 centavos, quase 20 centavos, centavos, é bastante. Para uma morreda, poxa, é bastante. Depois ele entra aqui em uma tendência de baixa. Se você for pegar justamente a inclinação da própria média móvel ou um simples cruzamento aqui e você vê que ele fortalece a tendência aqui, quando ele passa no dia 24 de maio de 52, 24 de maio passou de 52 e a tendência se acelera. agora pensa, você sabe que eu sou meio contra usar os indicadores assim isoladamente porque o risco que nós temos de ver coisa que não existe e de subjetividade é gigante. Então, você tem que justamente fazer o que? Fazer o que? Bem, isso já está de certa forma quantificando. então isso é uma melhoria ao indicador slope que existe tradicionalmente porque nós fizemos a conversão aqui para graus. Mas aí agora o que você vai fazer? Você vai colocar esse cara aqui dentro de um modelo seu. Você vai colocar isso aqui dentro do sistema de regras seus justamente para evitar que você fique vendo pelo em ovo porque sim, você vai ver pelo em ovo você vai ficar loucão achando que tem algum padrão que não existe mas isso é uma falha humana. Então, para evitar que você caia justamente nessa tentação de ver coisa que não existe você vai colocar isso no modelo quantitativo e resolver esse problema. Beleza? É isso que você tem que fazer. Mesmo que você tenha todas essas evidências que eu dei para você que é realmente um indicador que ele identifica quando você tem uma potencialização daquele momento em curso mas, não deixe a nossa mente nos enganar. Tudo bem, meus queridos? Código disponível no site do Outspoken. Espero que você tenha gostado de mais essa aula não se esqueça do Patreon nós nos vemos lá um grande abraço tchau, tchau Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto